Hoje eu quero foder bem maneiro com 4, com 5, com 8, com 10 Hoje eu quero foder bem maneiro com 4, com 5, com 8, com 10 Hoje eu quero foder... Tô tá zoadinho, véi Tô tá zoadinho, véi Com 4, com 5, com 8, com 10 A vida desenvolve... Tu gosta, tu gosta de mexer o tumbo Fez exerção, especialmente pra ela se acabar no pirão Fez exerção, especialmente pra ela se acabar A mágica copia da novinha, sei que tem mais Esconde a minha piroca no meu pau, você não sai A novinha, tu gosta, tu não pica em brasatão Vai, joga buceta com clases da clã na xereca no meu pirocaão Vai, joga buceta com clases da clã na xereca no meu pirocaão Vai, 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 vai Jogou na bucetinha, bucetinha no pau durão Bebucetão no pau durão Vai, joga bucetinha no pau durão Bebucetão no pau durão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pode sentar Esse é meu mano DJ NT da Serra Diretamente do Mons Pro iPhone da sua filha Estúdio Paris Ela não tem muita legenda ouvir Pode mudar, pode mudar